É o Zé Sandrinho Apaixonando você Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão É o Zé Zé Sandrinho Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico a uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão É o Zé Sandrinho Apaixonando você É o Zé Sandrinho Apaixonando você Zé Sandrinho